Salve bebês, então hoje o vídeo vai ser muito especial assim, entendeu? É muito diferente, eu vou fazer um bolo de cenoura Porque eu tô com vontade e eu vou responder umas perguntas que vocês mandaram lá na caixinha de perguntas do Instagram Então já me segue lá porque vai ser muito vídeo assim, entendeu? Primeiramente E você tá tocando cello, violoncelo, violoncelo, é Você tá tocando cello por quê? Porque ou é cello ou é música de meditação O YouTube fez o favor de não deixar eu postar um dos meus vídeos que eu fiz por causa da música Então não tem nem como eu colocar uma música que preste Mal comecei no YouTube e ele já tá me tombando Então vamos fazer o bolo ouvindo cello As perguntas que eu tô gravando com o meu celular, óbvio E... É isso, gente Então, primeiramente você pega um liquidificador Bebezinho E aí você tem que separar os ingredientes Eu não separei por quê, porque eu não sei Aí você pega Três cenouras médias Quatro ovos E uma xícara de óleo E você coloca aqui Gente, vou ensinar uma técnica pra vocês Quando você for fritar ovo Fazer bolo Qualquer coisa com ovo Pra você ver se tá bom Você faz isso aqui, ó Quebrou Aí você pega o ovo Se subir Não, pera Se subir é porque tá bom Se não subir é porque tá ruim Diz a minha mãe Então E a xícara É... Pega o óleo Pega o óleo Pega a cenoura descascada, tá? E aí você vai cortando em rodelo Dentro do... Não era pra acontecer, mas... Agora bonecos Você fecha O bonito Aí meninas Você pega Uma tigela Tá muito alto assim Vocês são Não tô gostando Aí você pega uma tigela Coloca isso Uma xícara de açúcar E duas e meia de farinha Então vamos lá, né? Último filme que assistiu Nem eu lembro Minha filha Mas eu tô assistindo um agora Que é... Muito doido Eu vou deixar o nome aí Porque eu esqueci o nome Mas eu tô acabando ainda Eu tô acabando É da Netflix Que talentos você tem Então eu acho que Muita pouca pessoa sabe disso Mas eu tenho Uma memória muito boa Muito, muito boa Então tipo É... Quando eu estudo Se eu escrever alguma coisa Eu vou lembrar É isso aí Esse é meu... Meu talento Matéria favorita No momento Biologia Mas antes era matemática No momento é biologia Aí é necessário O uso de máscara Nos lugares Sim, gente É necessário É... Na real Você nem pode sair, né? Porque a gente tá de lockdown Mas pros lugares Que você precisa ir Tipo Mercado Farmácia Você tem que usar Obrigatório bem Até que tá ficando Bonitinho Olha Você nem dá pra ver, né? Você não acorda Maior dificuldade Nas escolas daí Am... Maior dificuldade Eu acho que o método De ensino deles É bem puxado Assim Bem, bem puxado Pra eu me acostumar Tive que... Meu Deus Mas... Tirando isso Eu acho que é o... O jeito que a escola Se divide em... Em grupos E categorias Assim, sabe? Eu acho que toda escola é assim Tem o grupo de... Dos populares O grupo disso De um grupo daquilo O grupo dos nerds O grupo disso Daquilo E é tipo Quando você é novo Nessa escola É difícil você se encaixar Em algum lugar, entendeu? Então você fica meio perdida No meu caso Eu não me encaixei em nada Aí eu fui lá E criei o meu próprio Que é o dos latinos Que é todo mundo Que fala espanhol Porque no começo Eles viviam separados Então Criadora de grupos Annalise Santos O que você diria para Seu eu De um mês atrás Minha querida Trabalhe o seu psicológico Porque você vai entrar Em escola online De novo É isto Gente, eu odeio escola online Sem condições Sem condições Primeiro Eu estou no meu quarto E quero dormir Assim Todas as aulas Pode ser a minha aula Favorita Eu quero dormir Segundo Quando eu tinha escola normal Eles não enchiam a gente De tanta lição assim Agora eles estão atochando A gente com lição Toda aula Lição, 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 lição Falei, misericórdia Porque a gente está se formando Póxima pergunta Minha manchete varia Um fato sobre Londres Está sempre chovendo O que você falaria Para a Annalise de 2018 Que não queria ir para Londres O que eu falaria Para mim mesmo De 2018 Aprenda a fazer bolo Mentira Querida Annalise Não tenha medo De conhecer coisas novas Línguas novas País novo Pessoas novas Não tenha medo E não se prenda A ninguém do Brasil Quem está contigo Vai continuar contigo E quem não Dá adios Meu bem Dá adios Então Venha para cá Cresça como pessoa E é isso Os programas de TV Daí são diferentes Estranhos Sim, totalmente Bizarros Assim Com B Maiúsculo Gente É bizarro Vou contar para vocês O programa Tem um programa Que chama Como é o nome Do programa Meu Deus Nossa Esqueci agora Deu branco Mas Toda vez que a gente Chegava da escola Eu e minha irmã A gente ligava E ri Porque era bizarro São tipo 20 20 30 Mulheres Assim Atrás de uma bancada E aí Entra um Um homem Entra um homem Ele se aprende É tipo Tipo o programa de namoro Sabe? Ele anda Vai Se pudesse mudar De país De novo Para onde iria? Eu iria para a Austrália Certeza Por mais que eu não goste De calor Me julguem Eu iria para a Austrália Porque Tem uma faculdade De medicina Que eu quero estudar Você acha isso bonito? Sim Só come Cabe do Tem uma banho Tá Sometimes Então gente Você unta a forma Digo forno Ou 180 É Aprendizagem de 2020 Que a vida é curta demais Então viva Fatos Onde você mora Usou muito Snap Snapchat Sim Usou muito Assim Eles são obcecados Eu não consigo entender Por que Entendeu? Eles são obcecados Assim Eles falam que até A câmera do Snapchat É melhor Do que a câmera do iPhone Tipo a câmera Original do iPhone Eu fico tipo Que? Que? Eu tenho Mas É só porque Tipo As vezes eu preciso conversar Com alguém da escola E eles não tem Instagram Ou Eu não tenho o número deles Então eu uso Snapchat Apenas Vocês usam muito FaceTime Igual os estadunidenses Americanos Meu Deus É Sim Usamos muito Eu principalmente Porque Sei lá Eu acho o FaceTime melhor Do que O vídeo De aplicativos Quando Voltar A aula presencial Você pretende fazer vlog? Sim gente Pretendo fazer vlog Dessa vez Para o YouTube Porque Do primeiro Primeira onda De coronavírus Quando a gente Voltou para a escola Eu fiz um vlog Mas eu postei no Instagram Então vou lá ver E eu pretendo fazer um agora Para o YouTube Tinha muitas mais perguntas lá Mas sei lá Não sei Eu depois respondo Eu vou fazer um desses Só que em inglês Porque teve pessoas Que também Que mandaram em inglês Então Acho justo Fazendo outro bolo Porque isso aqui De cenoura Não deu muito certo Eu acho Vamos ver Até que tá bom Daqui a pouco Eu volto Para fazer a calda E É isso Então gente Ó Aí ficou o bolo Queimou essa parte Que é por causa que O forno Tudo doido Mas Enfim Arrasta para lá Para fazer a cobertura Abro a manteiga Isso aqui De manteiga Acho até que tem muito Mas enfim Para derreter a manteiga Porque daqui é rápido Pega Um negocinho Uma lata De leite condensado E abre E aí Tchau! Tá horrível Porque ele tava cheio de buraco Então ficou mais poça Mas deve estar tão bom